Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tunes Demonstrates. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou listar 5 rivalidades no mundo de Jiu-Jitsu, certo? Tanto com kimono, quanto sem kimono. Então, nessa questão eu vou contar um pouquinho da história de cada uma delas, dessas 5 rivalidades. Então, bora lá. Pessoal, a primeira eu listei aqui. A primeira é o Felipe Pena, né? Preguiça contra o Gordon Ryan. Pessoal, eles iam se enfrentar pela quarta vez no último dia 25, se não me engano, de fevereiro. E eles tiveram, o Gordon teve um problema de saúde e acabaram enfrentando, né? Até que o Preguiça enfrentou o Nick Roddy e ganhou. Mas, até aquele combate que ia ser o quarto, eles lutaram 3 vezes e o Preguiça ganhou 2 e o Gordon ganhou 1, né? Se não me engano, o Preguiça ganhou 1 no desafio, 1 na final do ADCC e o Gordon ganhou 1 na superluta, né? Do Once Number One. Mas, enfim, pessoal. Tipo, isso é uma rivalidade dentro de esses dois caras que tá, tipo... É sem kimono, né? Eles sempre lutaram sem kimono. Mas essa rivalidade, se não me engano, é uma das maiores da atualidade. Você vê na rede social, cada um provoca o outro. Com certeza eles vão lutar pela quarta vez, né? Depois desse último evento que desceu, a última luta que era pra ter e não teve. E um detalhe importante, tipo... Se eu não me engano, é desde que o Gordon pegou a faixa preta, o Preguiça foi um dos caras que conseguiu finalizar ele. Que fazem na primeira luta, que ele pegou no Mato da Leão. Acho que se não me engano, essa luta era sem tempo. Até a finalização, e o Pris conseguiu finalizar o Gordon com o Mato da Leão nas costas. A segunda luta do LCC foi nos pontos. E essa última foi pela existência do Preguiça, né? Que teve aquele lance com a morte do Leandro Lowe. Enfim, aí foi um efeito bem conturbado. O Pris também tava com a cabeça ruim e acabou pedindo pra parar a luta. Mas vamos esperar esse quarto confronto aí entre eles dois. Pra ver quem... Se o Gordon ganhar, ele empata, né? Fica 2x2. Se o Preguiça ganhar, fica 3x1 e dispara na frente. E vamos ver até onde vai seguir essa rivalidade, né? Então, bora pra próxima. Vamos lá, pessoal. Essa segunda é o Rodolvieira, certo? Contra o Marcos na mãe da bochecha. Diferente da primeira, tipo... Eles dois tiveram uma rivalidade muito grande no Jiu-Jitsu com o Kimono, certo? Sempre por respeito. Tipo, nunca foi de trocar a farra fora do tatame. Até fora do tatame. Eles dois são amigos, treinam juntos e tal. Apostam forte, treinando. Mas dentro do tatame era guerra. E, ó, se eu não me engano, a primeira vez que eles se enfrentaram foi em 2011, certo? No Mundial 2011. Que o Rodolfo acabou finalizando o bochecha no armlock. E faturando aquela luta e ganhando aquela luta. Aí, nos próximos anos seguintes, eles se enfrentaram. Aí, nos cinco combates seguintes que eles fizeram, o Rodolfo Vieira e o bochecha. Assim, pessoal, lembrando. Tipo, o bochecha, ele é o maior campeão do Jiu-Jitsu. Ele tem 13 títulos na faixa preta. Contando a absoluta categoria, né? Mas eram os maiores campeões. E depois dessa luta de 2011, o bochecha implacou cinco vitórias seguidas contra o Rodolfo Vieira, certo? Então, tipo, ficou meio que... Como os dois foram para o MMA, né? O Rodolfo está no UFC e o bochecha está no ano. O Rodolfo foi primeiro, né? O UFC. E o bochecha, logo em seguida, também seguiu a carreira no MMA. Então, os dois não estão mais no Jiu-Jitsu. Então, acho que essa rivalidade... Mequenês não vão se enfrentar mais. Só mesmo no Jiu-Jitsu, né? Mas, enfim. Igual eu falei no começo. Tipo, eles tiveram essa rivalidade. Mas, quando cessou... Eles já eram amigos antes. Mas, quando acabou essa rivalidade, eles fizeram... Firmaram mais ainda uma amizade. E cada um seguindo o seu caminho no UFC, né? No UFC, o... Eu estou dizendo. No UFC foi o Rodolfo. E no antigo foi o bochecha. Então, cada um está nas suas respectivas carreiras no MMA. Quem sabe, aí, no futuro distante, os dois consigam se enfrentar no MMA. Por estar em federações diferentes, eu acho meio difícil. Mas, quem sabe, né? Então, vamos ver aí essa novela. Então, bora para a próxima rivalidade. Pessoal, essa próxima é... Se eu não me engano, é a terceira. É a terceira. Dessa lista. É o Roger Grace contra o Ronaldo Jacaré, né? Souza. Contra o Ronaldo Jacaré, né? Pessoal, foi uma rivalidade também muito acirrada. Quem não lembra? Aquela fatídica luta que... Fatídica não. Tipo, histórica luta que o... Que o Roger... Deu a arroba lá e acabou quebrando o braço do Jacaré. Mesmo assim, ele continuou e ganhou. Mas eu vou contar para o que eu souber essa história dos dois. Tipo, foi assim, ó. A rivalidade, meio que ela... Seu os primeiros confrontos deles dois foi em 2002. Quando ambos estavam na faixa marrom. No primeiro embate, Roger superou Jacaré por pontos na final do aberto mundial. Eles seguiram suas caminhadas e se reencontraram na final do mundial em 2004. No Tijuca Tênis Clube, né? Quando proporcionaram uma cena antológica. Como eu falei. Um arma logo aplicada de Roger Gracie quebrou o braço de esquerdo do Manauara, né? O Jacaré que resistiu ao ataque. Faltava dois minutos para o fim da luta. E Roger partiu para cima com o braço lesionado, preso na faixa. O Jacaré escapou das investidas do aniversário e sustentou a vantagem no placar até o estômago do cronômetro. Como eu falei. O Rodolfo... Rodolfo não. O Jacaré. Mesmo com o braço machucado, lesionado, ele guardou o braço e ficou enrolando a luta lá, defendendo. Gastando tempo até que foi campeão, né? Aí a resposta de Roger veio no ano seguinte. Dessa vez, na final do absoluto do ADCC 2005. Então o Roger pegou as costas e finalizou o Jacaré com o Mata Leão em pé. Cara, se eu achar uma foto, eu vou botar. Esse ano foi bastante movimentado também. O Roger pegou as costas e o Jacaré e finalizou ele em pé no Mata Leão. Certo? Então, isso foi uma rivalidade, tipo... Eles até não se enfrentaram tanto, mas às vezes que se enfrentaram foi uma guerra. Então, foi uma rivalidade boa. Hoje em dia, eles são amigos. Não tem rivalidade fora do tatame. Só dentro mesmo. Alguns caras realmente não se gostam fora. Tem outras rivalidades que só é no tatame também. Quando chegam no exterior do tatame, eles não têm atrito. Tá bom? Então, bora pro próximo. Pessoal, essa é a próxima. A quarta. É entre o Amorile Ted e o Fabio Gurgel. Pô, quem não sabe? Os dois são old school. Lutaram lá nos anos 97 e por aí. Nos primeiros mundiais, eles estavam lá lutando. Se eu não me engano, o Amorile Ted foi o primeiro campeão mundial de Jiu-Jitsu. Vamos lá. Lutador formado pelo icônico Carson Grace. No famigerado QG da rua Figueiredo Magalhães. Famoso, né? Que era dividido entre Carson e Rawls. Em Copacabana, Amorile Ted sagrou-se o primeiro campeão mundial solto na faixa preta em 1996. Título que repetiria no ano de 1997. Aí foi campeão mundial no ano que eu nasci. A rivalidade com o Fabio Gurgel atingiu o ápice justamente do Mundial em 1996. Quando Amorile conseguiu a vitória sobre Gurgel na semifinal. A medalha de ouro veio após Bitet fechar a final com um amigo e parceiro de treino de Ricardo Libório. Assim, bem que na forma rivalidade foi só uma luta entre os dois. Dois caras aí muito duros também. Fora o tatame. São amigos, se eu não me engano. Eu não sigo tantos deles na rede social. Sigo mais o Fabio Gurgel, onde ele tem um canal lá que ele sempre mostra a didática do jiu-jitsu. Certo? Mas foi uma rivalidade boa porque, tipo, foi os caras que se batendo no primeiro mundial do absoluto, né? Faixa preta nos anos 1996, 1997. Quando começou os primeiros mundiais, então, pô, uma rivalidade sabia ele era no tatame. Um tentando ganhar do outro. Certo? Então, bora pra a quinta rivalidade e última. Pessoal, essa quinta rivalidade, pô, se eu não me engano, há tempo de tempo eu já tenho feito uma amizade, mesmo assim, com essa rivalidade. Mas foi o Leandro Loh, né? E o Herbert Santos. Caras, eles passaram um bom tempo aí lutando. Na sequência, eu vou falar quantas lutas eles fizeram. Mas eu sei que até que no fim, depois, eles tiveram uma amizade, igual eu falei, treinaram junto o tempo. Vocês que são do jiu-jitsu, até acompanhem ali. Eles fazem uma preparação física junto, treinando junto, ele, o bochecha. Tá bom? Então, na sequência, eu vou contar um pouquinho sobre essa rivalidade. Ó, quando o Leandro Loh e o Herbert Santos se enfrentaram, era certeza de emoção. Os astros, batendo de frente pela primeira vez, em julho de 2016, quando o Loh marcou 6x0 sobre o Herbert Santos na final do GP dos médios da Copa Pódio. Aquela, pô, histórica luta que o Loh, em movimento errado, pegou as costas do Herbert Santos, pulou nas costas dele e ganhou. Aí, meses se passaram e os faixas pretas se reencontraram duas vezes no Brasileiro, em 2017. Na final do Super Pesado, Leandro aguentou a pressão, avassalador de Herbert Santos reagiu na reta final e o derrotou por 5x0. Na final do Absoluto, a disputa seguia empatada em 2x2, até que Loh conseguiu um Double Leg e assumiu a frente do marcador. Os lutadores trocaram provocações, mas o respeito muito prevaleceu no fim do combate. Então, igual falei, eles lutaram duas vezes no Brasileiro, certo? Na categoria 9 e no Absoluto, Loh ganhou as duas. E todos os combates que eles fizeram, o Loh ganhou todas, o Herbert não ganhou nenhuma do Leandro Loh. E depois, igual falei, eles pegaram uma amizade, treinaram junto e tal. Eles tiveram uma rivalidade muito ativa quando começou, mas meio que depois os caras foram se conhecendo mais, viraram uma amizade, até que treinaram junto, certo? Então, assim pessoal, eu mostrei esse vídeo para mostrar porque também sobre a história do Jiu-Jitsu, as rivalidades, falo um pouquinho sobre as rivalidades em cada lutador que vocês veem muito nas redes sociais, tá bom? Então, espero que eu tenha gostado do vídeo. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, muito bom, muito importante, melhor dizendo. E bom também, né? Você se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Também deixa o like, muito importante. Também todos os patrocinadores que eu ajudo no canal, tá aqui na descrição, vai lá dar uma moral para eles, tá bom? E minhas redes sociais estão aparecendo aqui, ó. Me segue lá no Instagram, Facebook, TikTok, tá bom? Tamo junto. Osss! 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 Obrigado.